Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Mundo da Elétrica. No vídeo de hoje eu vou falar sobre economia e segurança. Vamos lá, pessoal! Bem, pessoal, antes de iniciar o nosso assunto, eu vou deixar um convite para você se inscrever em nosso canal, ativar o sininho do YouTube para receber as atualizações e, se gostar do vídeo, deixa um like. Sempre que eu converso com um eletricista autônomo, uma das principais queixas é que, muitas vezes, eles perdem a concorrência para alguém que não tem a mesma qualificação ou que faz o serviço de qualquer jeito, oferecendo um preço mais barato. É muito comum ver bons eletricistas dizendo que os clientes reclamam do preço cobrado pelo serviço de qualidade. Então o que fazer? Para esses profissionais eu sempre falo do grande desafio que é economia versus segurança. O cliente sempre vai querer o preço mais em conta e isso é comum em qualquer área, porque quando você estiver precisando de algum serviço, você certamente vai querer o melhor preço. Cabe a você, eletricista, mostrar ao cliente a diferença entre o barato e o melhor preço. Mostre para o cliente que o barato pode gerar retrabalho, que a peça de má qualidade estraga mais rápido e pode causar acidentes elétricos. Com isso, ele pode entender que o melhor preço é aquele que oferece um bom serviço com um bom preço. No primeiro momento, o cliente vai pensar que é muito caro fazer uma instalação elétrica de forma certa e segura. Portanto, é natural que o cliente desconfie de você, porque hoje em dia, infelizmente, a desonestidade é algo muito comum. Podemos dizer que quase todo mundo já foi passado para trás por um mecânico, pedreiro, pintor, encanador e etc. Já que o preço sempre vai ser uma questão de prioridade, realmente, cabe ao eletricista mostrar o quão importante é aquele investimento. Quando o cliente precisa de uma coisa com urgência, naturalmente ele vai pagar mais caro e nem sempre vai reclamar do preço, visto que ele tem urgência na execução daquele serviço. Nos casos de urgência, é muito raro ter problema quanto ao orçamento e os profissionais desonestos se aproveitam dessa situação para cobrar preços absurdos. Sendo assim, a maior dificuldade é vender o serviço de elétrica da forma correta e segura para o cliente que não precisa com urgência. Um bom exemplo disso é quanto à instalação de um DPS, que é importante para proteger os equipamentos elétricos contra raios e surtos elétricos. A maioria dos clientes preferem economizar e não aceitam a instalação deste componente até que um raio caia e queime os aparelhos. A segurança em eletricidade só é prioridade para os clientes que já se acidentaram ou presenciaram algum incidente. Uma dica matadora para conquistar de vez o cliente e fazer ele contratar o seu serviço é dando algo para este cliente. Isso se chama reciprocidade. Sempre que você dá algo para uma pessoa de forma simples e sem demonstrar nenhuma segunda intenção, essa pessoa tende a te dar algo em troca. Uma coisa bem simples que você pode oferecer é um protetor de tomada, porque além do presentinho, você vai poder aproveitar para alertar este cliente dos riscos de não usar tal protetor. Esta ação bem simples pode ser decisiva para você conquistar o cliente e, certamente, será um grande diferencial para você como profissional autônomo. O cliente consciente sempre vai perceber o cuidado que você tem com seu trabalho e com a segurança deste possível cliente. Sempre que pegar um serviço, mantenha o foco visando ajudar o cliente a resolver os seus problemas na área de elétrica. Bem, então é isso pessoal, espero que tenham gostado deste vídeo. Se tiver ficado alguma dúvida, se inscreva no canal e depois comente aqui embaixo. Fale também para nós qual é a sua dica matadora. Visite também o site mundo da eletrica.com.br e se inscreva em nossa lista VIP de e-mails. É isso aí pessoal e até o próximo vídeo. Bem pessoal, antes de gente... É muito caro fazer uma instalação elétrica que não precisa com urgência. Nossa, mudou muito esse texto, hein? É fazer ele contratar o seu servi... e contratar o seu serviço. Isso... hum...